Era uma vez, uma história, uma história e uma história. As histórias têm o poder de tocar o coração e enriquecer a nossa leitura de mundo. O nosso contato com as leituras nos traz grandes benefícios, torna a nossa imaginação gigante, faz com que a gente, a cada leitura, fiquemos com mais vontade de mais leituras. As leituras, elas aumentam o nosso vocabulário, nos faz conhecer outras narrativas, outras culturas, nos faz nos conhecer também, conhecer o outro. Tudo isso construindo e desconstruindo ideias, valores que vão nos afetando, tanto o nosso emocional quanto o nosso intelectual. Esse é justamente o charme da leitura. Provocar as nossas emoções, as nossas reflexões, colocando em nós a sua afetação. Nas histórias, tudo está integrado. O espiritual, o material, a ciência, a arte, o conhecimento, o divertimento. As histórias vão expressando aspectos da nossa vida, formando as nossas experiências, as nossas culturas, as nossas simbologias e os nossos saberes. Oi, meu povo! Eu sou o Felipe Exaneado. E eu sou a Cíntia Maria. Juntos, estamos parte do grupo Pipas Literates. É, estamos aqui, como era uma vez, já falou para cada um de vocês, para confabular com as leituras, neste mês tão bonito e importante da nossa literatura, com a nossa contação de história, confabulando com as leituras. Leituras que vão falar de saudade, que vão falar de ovelha, mas que também vão falar de medo. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem com a gente, que a gente vai te contar! Oi, Clarice! Tudo bem? Oi, Machado! O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu vim assistir o confabulando com as leituras. Ah, quem foi que te convidou? Ah, foi assim, Cíntia Maria e o Felipe Exaneado. Ah, e por que que estamos aqui? Ah, porque estamos comemorando um mês de incentivo à leitura, aos livros, eu amo ler, Machado. E você? Sim! Eu adoro ler contos, histórias, fábulas. Ah, eu viajo nas leituras. Ah, então vamos viajar agora! Pois vem aí uma história de muita luz, uma história com farol. Essa menina, esse menino, vou te contar uma história de uma menina muito inteligente, mas muito sapeca. Mas o que ela tinha de inteligente era maior ainda. Essa menina se chamava Maria. Maria tinha umas três irmãs. E um belo dia, o pai estava tomando conta deles, né? Sabe como é que é? Adulto não tem paciência com criança, mas inventou aquela brincadeira que todo mundo já brincou quando era criança. O que é que você quer ser quando crescer? Tu já brincou disso? Porque eu já brinquei. O pai reuniu Maria e os irmãos. E começou pelo filho mais velho. Meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? O menino pensou, pensou. Ah, painho, eu quero ser médico. Aí o pai perguntou. Nossa, meu filho, você quer ser médico por quê? Ah, painho, eu quero cuidar das pessoas. Eita, que painho que ela olha. Ficou tão orgulhoso daquele filho. Deu um abraço. Aí, ó, o teu filho é médico. Chegou e perguntou para o outro filho. Você, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? O menino pensou, pensou. Ah, painho, eu quero ser advogado. Porque eu quero defender as pessoas de todas as injustiças. Eita, que quando falou isso, o coração do pai chega, voou pra longe. O que é o filho que quer ser? Médico ou advogado? Aí o pai pegou e perguntou para o terceiro filho. Meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Aí o menino pensou, pensou, rabiscou assim no papel. Ah, pai, não está vendo essa casa aqui? Ó, eu quero ser engenheiro. Eu quero construir casas para essas pessoas que não têm casa e mora na rua. Eita, que naquela hora. O pai chega e fica emocionado. Um filho médico que ia cuidar das pessoas. Um filho advogado que ia defender as pessoas das injustiças. E um filho engenheiro que ia construir casas para todo mundo que não tinha. Ah, mas aquele pai estava no céu. Aí chegou a hora da caçula. de Maria. Aí o pai foi e perguntou. Maria, o que é que você quer ser quando crescer, minha filha? Maria nem pensou. Painho, eu quero ser farol. Maria, o que é que você quer ser quando crescer, minha filha? Painho, já disse. Eu quero ser farol. Menino, na hora que Maria disse isso, os irmãos começaram a dar risada de Maria. A caçula dela, ela teve tanta risada, tanta risada. Teve um deles e falou-lhe assim. Ô Maria, tu é farol da barra ou farol de tatuã? Eita menino, que foi tanta gargalhada e agasada com a cara de Maria. E Maria repetiu. Eu quero ser farol. Eu quero ser farol. O pai já não sabia o que fazer. Pegou Maria e levou no médico. Doutor, estou achando que minha filha está tantã. Porque eu estava brincando com meus outros filhos de perguntar o que é que eles querem ser quando crescer. um disse que ia ser médico igual ao senhor. Outro falou que queria ser advogado. O outro falou que queria ser arquiteto, engenheiro, construir casas. E Maria, está dizendo que quer ser farol para todo mundo. O pai pegou a menina e falou, Maria, o que é que você crescer quando crescer? Na frente do médico. Aí Maria, eu quero ser farol. Está vendo, doutor? A minha filha está repetindo isso. Eu não sei mais o que fazer. Foi quando a mãe pegou Maria lá do médico e voltou para casa. Eita menino, eu acho que vai ter alguém que vai saber o que Maria quer ser quando crescer. Foi aí que a mãe de Maria chegou. A mãe de Maria apareceu naquele momento, justamente naquele momento. E viu toda aquela conversa e perguntou também à menina novamente, Maria, o que você quer ser? E Maria novamente respondeu, eu quero ser farol. A mãe, de uma maneira muito carinhosa, disse para ela, minha filha, os seus irmãos escolheram uma profissão. Sim, minha mãe, disse Maria, mas eu também escolhi a minha. Eu quero ser farol. Eu quero mostrar os caminhos, sabe? eu quero ajudar as pessoas a tirar as pedras, os percalços, os caminhos, tirar os bancos de areia que estão pelos caminhos. Eu quero ajudar a indicar o melhor caminho, a indicar o caminho que deve se seguir. Eu quero ser luz, uma luz que seja capaz de iluminar, de clarear aqueles momentos de escuridão. eu quero ser placas grandes, letreiros, que possam indicar qual o melhor caminho, qual a melhor estrada a seguir. Ah, nesse momento, o pai de Maria deu um sorrisão. Os meninos ficaram olhando para a cara do outro e já não mais passou a dar a ideia de Maria. E a mãe de Maria pediu licença e disse olha, eu já sei o que é que Maria quer ser. Maria quer ser professora. O farol que ilumina a vida indicar caminhos que vem iluminar. Foi uma professora que me disse assim, navegue entre as ondas, balonches sem fim. Foi uma professora que me disse assim, navegue entre as ondas, balonches sem fim. Que história linda, né? Essa é a história de Maria. Uma história que fala sobre diversas profissões em suma especial. A profissão de professor. Conta essa profissão que ela é farol. Inclusive, farol para muitas leituras. Essa história, quem me contou para vocês, junto com a gente de Maria, foi a Marbel Venoso. Ela é escritora, contadora de histórias e professora da história e farol que iluminou a nossa contação e eu tenho certeza que vai iluminar que você é aí. A gente voltou aqui para você. Conta aí para vocês. Bendito e malvado, o meu conto é acabado. Pachado! Pachado! Oi, Clarice! Você tem medo de quê? Hum, eu tenho medo de ficar sozinho. Ah, eu também. Mas tenho medo do escuro. O escuro eu fico tão triste quando eu fico sozinho no escuro. Ah, Clarice, você tem outro medo? Tenho. Tenho medo de não ouvir mais histórias. Ah, esse medo, esse medo não tem nada, porque aqui você vai escutar muitas histórias e eu soube que está vindo mais uma por aí. Qual é? Ah, é uma história de uma menina que tinha medo, muito medo. O nome dela é Mila. E aí Música 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 A ternura foi crescendo e se tornou amor, alopeceu, até ficar gigante, e depois espalhou no meio de todo mundo. Hoje, quem conhece Mila, consegue sentir amor. Às vezes o medo e o ódio aparecem para provocar. Então ela fecha os olhos, faz tantos sorrisos, e eles desaparecem rapidamente. Amor está cada vez maior, já não cabe mais a imparação de uma só. Essa história, escrita na Brasília da Manhã, com instruções no Marcos Mandeiro, ela conta a história de uma menina que tinha muito medo, que foi provocada por um ódio, e depois, graças ao amor, ela encontrou a ternura, ela encontrou a luz. Às vezes a gente se sente assim, né? E com essa leitura, ela nos traz uma ternura, aquela ternura que a gente às vezes precisa. E graças a Mila, a gente lembra o quanto o amor é gigante. Machado! Oi, Clarice! Você está vendo umas sementinhas pelo caminho ali? Ah, estou vendo sim. O que foi que deixou? Hum, eu soube que tem uma menina chamada Clarinha, que espalhou sementinhas mágicas por aí. Vamos descobrir? Vamos! Vamos! Clarinha e a sementinha mágica. Hum, essa é uma história que fala de saudade. Uma saudade tão gigante, que chega a causar uma dor muito grande no peito. Clarinha, a sementinha mágica, foi escrita pela Alexandra Patrocínio, com ilustrações de Alexandre Falcão. Era uma tarde de saudade. Clarinha, apesar de ser muito feliz, naquele dia ela estava triste. Tinha deixado sua sementinha mágica no reino da poesia. A sementinha mágica de Clarinha era bem pequenininha, mas parecia um botão da caixa de costura da sua mamãe. Ela era chamada carinhosamente de Félio e recebeu esse nome porque, apesar do seu tamanho, podia fazer muitas coisas. Era forte e corajosa, mesmo quando sentia medo e não ficava animada. Acreditava que sempre tudo iria melhorar, mesmo que tivesse que tomar chá. Clarinha ficava a imaginar como estaria sua amiguinha. Sentindo frio, fome, sede, saudade. Ela sabia que sua família cuidaria da sementinha mágica, mas dessa vez era diferente. A saudade estava tão apertada que os seus olhos choveram até o solo do paloção encharcar. O choro de Clara a fez lembrar das longas conversas que estiveram com a sua pequena semente. Em uma dessas prosas, Fé, a sementinha mágica, havia lhe explicado sobre saudade. Como ela dói no peito das pessoas que se amam e precisam se separar. Fé disse à Clarinha que há saudades que passam rápido como um cometo, mas tem outras que demoram mais, como tartarugas em terras molhadas. Com um sorriso amigável, Fé explicou para a Clarinha que toda criança precisa aprender que a tristeza e a alegria fazem parte da vida. E é preciso ter esperança ao passar pela tristeza e saber que a alegria é como o sol, que tem horário para nascer e horário para se pôr. Mesmo quando não o vemos, ele continua lá, a brilhar, em outro lugar. Assim é a saudade. Ela tem o tempo de acordar e de adormecer. Às vezes ela bate tão forte no peito que chega a fazer cócegas, mas ao invés de sorrir, nos faz chorar, chorar como uns bebês. De repente, Clarinha se lembrou de um presente que Fé lhe entregara, tão pequenininho, que cabia na palma da sua mão. Ela nunca o abria, pois a sua pequena sementinha o tinha feito prometer que só o abriria se sentisse uma emoção muito forte, boa ou ruim. Assim como estava com tanta saudade, Clarinha percebeu que era a hora de abrir aquele presente, aquele presente que sempre estava dentro de uma bolsa, uma bolsa de pano de cor amarela. Ela sentou-se no chão, Florinha, recostou-se sobre o tronco de uma belíssima, amarela e curiosa acássia e a menina abriu a bolsa bem devagarzinho. E para sua surpresa, Fé estava dentro dela. Prontamente, Clarinha a colocou entre as mãos e levou com muito cuidado ao coração. Abraçou-a por alguns segundos e começou a pular. Clarinha parecia com fés coloridos no ar, de tão leve e feliz, pois descobriu que a sua amiga sempre esteve ao seu lado, mesmo quando não podia vê-la. passado algum tempo, Clarinha compreendeu por que sua sementinha mágica se chamava Fé, pois ainda que invisível aos olhos, permaneceu muito próximo ao coração. E foi assim que o tempo da alegria brilhou como o sol, transformando lágrimas de saudade em risos de esperança. Clarinha continuou sua viagem na terra e por onde passava deixava uma bolsa de cor amarelo com a sementinha mágica, pronta para ser semeada no coração da garotada. E assim como Clarinha, também somos convidados a plantar sementinhas mágicas de fé no coração daqueles que cruzarem os nossos caminhos. sementinhas de fé, de esperança, de amor, sementinhas que nos faz compreender que tudo na vida é circular. Um dia estamos alegres, outros estamos tristes, outros voltamos a ficar alegres novamente, assim como o sol que nasce, que adormece, que vai e que vem. Plante sementinhas mágicas no coração daqueles que estão aí ao seu lado, no coração da sua família, do coração dos seus amigos e daqueles que você encontrar. Clarice, oi, pra onde você tava indo? Ah, eu tava indo ali com a minha amiga Jurema. Ah, você tava indo pra onde? Eu não sei, a Jurema que tava indo, eu quis ir com ela. Oh, você é Maria vai com as outras, Clarice? Eu? eu não. Ah, mas eu conheço alguém que é e é da próxima história. Hum, quero descobrir. Uma ovelhinha chamada Maria. Essa história é Maria vai com as outras. Uma história e uma ilustração de Silvia Ortoff. Vem comigo? Era uma vez uma ovelhinha chamada Maria. Ela vivia no rebanho e a pessoa que pastoreava ela e as outras ovelhas daquele lugar ficava sempre observando o comportamento de Maria. Tudo que as outras ovelhas faziam, Maria também fazia. E aquilo era meio que preocupante. Maria ia sempre atrás das outras ovelhas. Um dia as ovelhas resolveram ir para o Polo Sul. Lá faziam frio, 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 frio. Tava muito gelado. As ovelhas pegaram um baita de um resfriado e era tchim pra lá, tchim pra cá. Era assim. Para onde as ovelhas iam, Maria ia também. Se as ovelhas iam para baixo, Maria ia também. Se as ovelhas iam para cima, Maria ia também. Maria sempre ia atrás das outras ovelhas. Certo dia, as ovelhas resolveram agora ir parar no deserto. Lá no deserto estava um calor, um calor, muito calor. Elas nem sequer passaram o protetor salar. Elas pegaram uma baita de uma insolação. Maria pegou a insolação também. Maria sempre fazia o que as outras ovelhas faziam. Outro dia era o dia do cinema. Elas resolveram ir assistir um filme. E o filme escolhido era um filme de terror. Maria morria de medo de filme de terror. Mas, porque as outras ovelhas foram assistir o filme, Maria foi também. gente, foi uma noite daquelas. Maria não dormiu de noite, porque ela tinha ido assistir um filme de terror. Maria sempre ia atrás das outras ovelhas. Um dia, as ovelhas estavam preparando a refeição e resolveram fazer uma salada de jilô. Maria detestava jilô, tinha pavor de jilô. mas, comeu também a salada de jilô. Um horror. Maria quase vomitou, quase colocou tudo pra fora, porque ela não gostava de jilô. Mas, no dia que ela comeu essa salada de jilô, ela ficou pensando, pensando, mas, se eu não gosto de jilô, por que eu tenho que comer salada de jilô? Mas, ela continuou fazendo o que as outras ovelhas faziam. Um belo dia, um dia, as ovelhas decidiram se jogar do alto do corpo alvado, as 42 ovelhas. Uma ovelha caía, não caía na lagoa, batia na pedra, quebrava o pé, pé, machucava e chorava. E assim foi com todas as outras ovelhas. Elas se jogavam, não caía na lagoa, caía em cima da pedra, machucava o pé, quebrava, e chorava. Chegou a vez de Maria. Maria olhou assim para baixo, viu todas as ovelhas lá de cima e as ovelhas estavam machucadas, todas com o pé quebrado. Maria olhou de novo, só que ela não se jogou. Ela deu uma requebrada e deu a meia volta e foi comer feijoada. E desse dia em diante, Maria caminha por onde anda o seu pé. Maria vai com as outras. Maria entendeu que ela tinha vontade própria e que para ela ser feliz e ser amiga dos outros, ela não precisava fazer igual. Bastava ela fazer que ela desejasse o que ela quisesse, o que o coração dela falasse mais alto. Clarice, oi Machado, o que você achou das histórias de hoje? Ah, eu amei a história do farol, a história da ovelha, eu gostei muito também da história da Mila, aquela história em que o amor vence. Hum, tem a história também da Clarinha, aquela das sementinhas mágicas, eu também gostei muito, mas pena que parece que já está acabando, né? É, por hoje, mas já já vai ter mais histórias, mais leituras, a Cíntia que me contou. Hum, o Felipe me contou também que vai ter umas amiguinhas e amiguinhos do sítio. Do sítio? Qual sítio? Hum, isso a gente vai descobrir sabe aonde, sabe aonde? No próximo vídeo. Ah, então, até lá, Machado, até lá, Clarice. Tchau! 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 Música 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 Música